Fala aí galera, como é que vocês estão? Curtindo o Kuto? Agora nós vamos ficar com as nossas notícias do OneFlow News, fica bem ligado! E aí gente, tudo bem? Eu sou o Lucas, tô aqui pra te avisar que semana que vem abre as inscrições pro passaporte do Flow Arts, então se você toca algum instrumento, quer cantar, já faz sua inscrição aí. E aí galera, vocês sabiam que vai ter o encontro dos pais aqui do Flow? Isso mesmo, vai ser dia 20 de outubro e você não pode perder. Vai ser durante o nosso culto, mas não vai ser junto com a gente, hein? Os pais vão ter um lugarzinho especial só pra eles. É isso, você não pode perder. Tchau gente! E aí galera, tudo bem? Você aí que é do terceirão e tá no nosso culto, fica ligado nesse aviso. Hoje, depois do culto, nós vamos ter reunião da transição. Então pra você que tá no terceirão, aí você não pode perder. Não fique de fora, vamos lá! Vamos! É isso aí galera, esses foram os avisos dessa semana. Nos seguem nas nossas redes sociais, arroba o OneFlow Ministério. Fiquem ligados no culto e até semana que vem!